E domingo você já sabe, é dia de TV Praia. E no próximo domingo você confere um live music para a Ládio Especial com a apresentação de André Lopes. Tem a cobertura completa do Circuito Nacional Correios de Tênis de Campo. Inclusive a ação ambiental que aconteceu durante o evento. Tudo isso e muito mais neste domingo às 10h30 da manhã. Eu te espero. Obrigado.